Começou a ser velado agora há pouco o corpo do policial militar aposentado que foi encontrado morto dentro de um banheiro de uma agência bancária de Arasatuba. Até então, a família suspeitava que ele poderia ter sido vítima de algum crime, já que estava desaparecido. O corpo de José Aparecido de Souza, de 73 anos, foi encontrado dentro do banheiro de um banco no calçadão de Arasatuba. De acordo com a família, o policial militar aposentado saiu de casa na tarde de ontem para pagar contas e não havia retornado. O caso intrigou a polícia, já que o carro dele foi encontrado ontem à noite estacionado no centro da cidade. A suspeita é de que ele tenha sofrido uma parada cardíaca dentro do banco e não resistiu. A perícia esteve no local e um laudo deve apontar a real causa da morte.